Um dos diferenciais disponíveis no seu veículo é o carregador de smartphone sem fio, dependendo da versão. O uso é muito simples. Pressione a tampa de acesso à área de carga para abrir e colocar o dispositivo no centro da zona de carregamento, identificada com o símbolo QI. O smartphone mostrará que está em processo de carga assim que o aparelho receber a carga indutiva. Vale ficar atento a alguns detalhes. Primeiro, o motor do veículo precisa estar ligado para efetuar o carregamento. Além disso, o sistema só permite o carregamento de um smartphone por vez, e o tempo de carregamento é influenciado tanto pelo uso de aplicativos no momento da carga, quanto pelo posicionamento da antena do celular na zona de carga. Por último, lembre-se de que não é recomendado colocar objetos metálicos na zona de carregamento. O carregador segue o princípio da indução magnética pelo padrão QI 1.1, então certifique-se de que o modelo do smartphone é compatível com esse padrão.